Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões do Flamengo Internacional Gold, Platinum e Mastercard Black já estão disponíveis para solicitação no aplicativo do BRB você pode abrir a conta do Flamengo e solicitar os cartões e se você for um dos 50 mil torcedor do Flamengo pode ter o cartão isento vitalício para sempre nunca mais pagar a anuidade do seu cartão do BRB Flamengo Boa noite Leandro, Leandro aqui Arimaté de novo de Queimadas aqui na Paraíba olha só, o pretinho aqui está na mão, o Elite Platinum uma conquista que eu tive, agradeço muito isso a você, tá bom? um grande abraço, uma boa noite, um bom final de semana valeu Leandro, pelas suas dicas, pelas suas orientações, valeu mesmo o Flamengo e o BRB fizeram uma parceria aí onde você vai abrir uma conta digital do Flamengo pelo aplicativo, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo a conta é 100% digital, 100% grátis também você não paga nada para abrir a conta do Flamengo e ainda ter a escolha dos cartões pré-pago onde você solicita o cartão pré-pago vai pagar R$15,00 para a emissão do cartão e ainda poder escolher os cartões de crédito Internacional, Gold, Platinum e Mastercard Black todos pela bandeira Mastercard neste momento vamos anuidade e benefício dos cartões do Banco de Brasília do Flamengo o cartão internacional custa R$198,00 o Gold R$312,00 o Platinum R$444,00 e o Mastercard Black R$894,00 lembrando que quem abrir a conta for aprovado em alguns dos cartões do BRB os 50 mil primeiros clientes do banco do BRB junto ao Flamengo terão isenção da anuidade do cartão para sempre os 50 mil clientes, tá certo? você pode abrir a conta do Flamengo pelo iOS ou Android também, tá certo? vamos aos benefícios do cartão? um por um, vamos lá o cartão pré-pago do BRB você vai solicitar são 3 modelos de cartões pré-pagos como eu estou mostrando para vocês por apenas R$15,00 a emissão do cartão não tem anuidade o cartão pré-pago ok? o cartão internacional do Flamengo é esse que vocês estão vendo aí renda mínima R$2.500,00 isenção da anuidade no primeiro ano mais benefícios pela bandeira Mastercard o cartão Gold do Flamengo renda mínima R$2.500,00 isenção da anuidade no primeiro ano mais benefícios do cartão Mastercard Gold tá ok? o cartão Platinum renda mínima R$4.900,00 isenção na anuidade no primeiro ano e mais benefícios da bandeira Mastercard Platinum o próximo cartão é o Mastercard Black do Flamengo renda mínima R$10.000,00 limite mínimo R$12.000,00 limite máximo R$1.000.000,00 neste cartão a isenção da anuidade no primeiro ano Sala VIP Clube em Brasília você entra de graça com este cartão e também na Mastercard Black tá ok? o cartão não te dá nenhum acesso ao programa Lounge Key ou seja, você teria acesso grátis junto ao cartão Mastercard Black do Flamengo apenas na Sala VIP 1 e 2 em Guarulhos e na Sala VIP em Brasília na Sala BRB Club a pontuação dos cartões para o Internacional e Gold 1 ponto para o Platinum 1.5 e para o Mastercard Black 2 pontos a validade dos pontos geralmente nos cartões do BRB de Brasília são de 12 meses porém o contrato do BRB Card do Flamengo é 24 meses tá certo? os programas de transferência de pontos podem ser transferidos para o Latam Pass Smiles e Tudo Azul dentro do aplicativo Mundo de Vantagens do BRB conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo uma porque eu sou cliente BRB tenho o Mastercard Black e também o Visa Infinity dentro do aplicativo BRB Card Mundo de Vantagens Mundo de Pontos você encontra essas informações no caso Mundo de Vantagens são parceiros junto ao BRB Card tá ok? e aí ele localiza a região onde você está mais próximo de benefícios junto ao cartão Mundo de Pontos é onde você vai transferir os pontos do seu cartão para o IN+. Latam Pass Tudo Azul Smiles e também Cashback na fatura você vai ganhar desconto na anuidade quando você atingir a pontuação máxima por exemplo para você atingir a isenção da anuidade do seu Mastercard Black é necessário 45 mil pontos para você ganhar 100% de isenção na anuidade tá certo? se você quiser Cashback a partir de 3 mil pontos você já ganha Cashback na fatura e se você quiser 50% de desconto na anuidade seria 25 mil pontos para ganhar 50% de desconto na anuidade do seu Visa Infinity ou Mastercard Black no caso nós estamos falando do Mastercard Black do Flamengo todos os cartões Internacional Gold Platinum e Black também participam do Mundo de Vantagens do BRB Card tá ok? caso você já tenha uma conta no BRB e não quer abrir a conta do Flamengo mas gostaria de ter o cartão do Flamengo basta você então entrar na opção do seu BRB Card e clicar em Solicitações em Solicitações você vai clicar então Troca de Produto clicando em Troca de Produto vai abrir para você todos os cartões disponíveis no seu aplicativo como por exemplo o da OAB Internacional OAB Nacional vai aparecer para você em seguida do OAB o cartão Mastercard Black do Flamengo e aí eu clico em Aderir eu clicando em Aderir até 24 horas o BRB dá uma resposta se foi aprovado para você a transferência de cartão por exemplo eu tenho Mastercard Black Milênio Capital e eu quero substituir esse cartão pelo do Flamengo eu posso fazer isso clicando em Aderir Cartão então eu posso substituir meu cartão BRB Capital Milênio Black pelo Mastercard Black do Flamengo caso eu tenha interesse em fazer essa mudança de versão de cartão Black se eu tiver o Platon vai substituir pelo Platon do Flamengo se eu tiver o Gold substituirá pelo Gold do Flamengo e se tiver o Internacional substituirá pelo Internacional do Flamengo tá bom? então eu posso fazer essa mudança de cartões junto ao meu BRB Card então no aplicativo eu posso aderir ao cartão substituindo o que eu tenho atual pelo do Flamengo tá certo? mais uma opção aí para vocês de ação cliente do BRB mas se quiser pedir um outro cartão também abrindo uma conta não tem problema nenhum tá bom? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para o Paraná Curitiba um grande abraço o pessoal de Londrina no Paraná um grande abraço Maringá ligados aqui no canal o pessoal de Cornélio Procópio um grande abraço para todos vocês e vai porã um grande abraço para vocês tá bem? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus